E aí, galerinha, beleza? Davi na área. Bom, pessoal, vamos continuar aqui a nossa aventura no reino. Bom, nesse vídeo eu vou estar fazendo aqui o vídeo sozinho de novo, mas vamos lá. Hoje vamos fazer o capítulo. Vamos lá, fizemos esse. Precisamos de 115 para conseguir tirar, eu não sei o nome desse daqui, mas a gente precisa de 115 reféns salvos. Vamos lá. Salve aqui. A gente tenta encontrar qualquer coisa. Vamos tentar fazer a lista de aqui, 100%. Não. Eu falo 100% e já morro. Ai, já perdi um coração. Morri de novo. Tá, agora vai tentar não morrer. Não, 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 não. Por que não foi mais pra cima? Tá, por lá, não tem nada. Boa. Ah, peraqui. Ah, peraqui. Boa. Vamos lá. E... Pegamos aqui uma porta. Ai. Se eu pular e segurar assim... Então vai ser muito bom. Ae. Consegui controlar e... Por repente já vem pra cá, né? Seguimos aqui a rainha. Pessoal, se vocês estiverem gostando aqui do vídeo, já deixe seu like. Ai. E... Boa. Boa. Vamos ver se aqui tem algum negócio. Opa. Opa. Boa. Vamos lá. Pra quem não tem nada. Por aqui também. Aqui tem. Passou de raspão. Mas... Vamos continuar aqui. Deve ter algum negócio por aqui. Uh. Consegui passar. Vamos lá. Opa. Sempre bom olhar tudo. Eu nem sei como Eu lancei aqui o soquinho E foi lá, mas pelo menos Ajudou Vamos continuar subindo aqui Hum, por ali já tem um negócio Isto Boa, consegui escapar Ai Então acho que por ali também não tem nada não Boa E a gente também aqui com 535 de dinheiro Uh Tem muito Ai, sai Tem muito, mas ele não faz uma boa estratégia Boa Agora chegamos aqui a já 600 Vamos ver Acabar aqui a fase E seguimos os tolos e o setor Vamos Vou acelerar aqui Seguimos o dinheiro certo Boa Vamos ver se vamos seguir 115 para poder já resgatar aquela dali Ou seguimos Libera aquilo dali, mas a gente não vai fazer aquilo Um Liberamos aqui outro Que Mas aqui a gente também não Não é para a gente ver aqui Já que na galeria principal Que a gente está neste daqui Pessoal Então vamos continuar Vamos lá E vamos executar a Twillia Eu acho É um nome bem estranho, mas vamos executar a Twillia Já comecei, Minho? Vou voltar para pegar aquele dinheiro ali Pessoal Se nessa fase aqui eu não conseguir Todos os dinheiros Me perdoe mais Sinceramente eu estou achando que essa fase aqui vai ser muito difícil Ah Boa Ah Pega Pega Não consegui pegar Ai Ah Então vamos lá Era só isso? Ai fiz besteira eu acho Não Ah Yes Ali não tem nada Uh Ui Yes Boa Vamos continuar aqui Boa E aqui não tem nada E aqui não tem nada Opa Opa E Conseguimos aqui Não tem nada Opa E Conseguimos aqui Não tem nada Vamos lá Uh Vamos lá Boa E a gente continua assim Uh Consegui passar Consegui passar Sai Boa E Completamos a fase E Foi ótima Vamos ver Vamos ver E Vamos ver Vamos ver Ela pula, ela fica assim, ela desliza com uma espada, que isso aqui é uma espada aí. Bom pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo do WhatsApp e esse foi o vídeo pessoal. Tchau!